Música Faz menos de 3 anos que eu criei a QNTV Mas minha vida no Youtube começou mesmo em 2015 Esse canal começou com a ideia de ser um canal de animações simples sobre videogames Chamado QNCartoons Quando eu comecei a fuçar com a edição Era algo mais como um portfólio da minha evolução Eu não era tão bom na época Mas essa ideia não foi pra frente e eu acabei largando a QNCartoons por meses Mesmo assim eu continuava a treinar edição de vídeos E uma coisa que eu sempre gostei é de vídeos sobre jogos Canais sobre jogos Então em 2016 eu tirei o cartons do nome e coloquei o TV Estreando realmente a QNTV Com vídeos sobre Gunstar Heroes Eu nunca imaginaria crescer com isso Eu tratava o canal mais como uma rede social minha Sem nenhuma esperança de alavancar o canal ou algo assim Tanto que o canal demorou um ano pra atingir mil inscritos O mais estranho é que depois ele chegou rapidinho aos 10 mil E agora o inimaginável número de 100 mil inscritos Jamais acreditaria que um canal sobre jogos antigos, hacks e fangames Alcançaria essa marca sem a ajuda de canais grandões por aí Foi na pura força dos winners E mesmo assim quando me perguntam como eu consegui chegar nessa marca Eu não sei o que responder Afinal eu simplesmente criei vídeos Nunca copiei a temática ou estilo de ninguém Lá em 2016 era raro canais brasileiros falando separadamente de hacks de Sonic Hoje se tornou comum né Então não poderia faltar um especial de 100 mil inscritos aqui na QNTV Se você é inscrito relativamente novo aqui Você deve estar acostumado com os especiais do canal Sendo com algum game Mas dessa vez não Agora será algo semelhante ao especial de 10 mil inscritos Em que eu o QN3D aparece assim de cara limpa Muitas pessoas principalmente os inscritos mais recentes pedem pra eu aparecer assim O QN3D Eu já fiz isso em alguns vídeos Eu só não faço no Sonic Fan Games Porque lá o QN2D Então é só assistir direitinho os vídeos do canal Porque eu já apareci várias vezes assim Mas eu resolvi fazer o especial dessa maneira Pra ser algo mais pessoal Algo mais entre eu e os inscritos Sem um jogo como plano de fundo O canal ao decorrer do tempo evoluiu bastante Tecnicamente Na parte da edição Na parte do áudio também Esse vídeo é um exemplo da parte do áudio né Sem falar no estilo de mostrar os games De fazer os vídeos Mostrando o máximo do game Mas mesmo assim A essência lá do início do canal Continua até nos dias de hoje É possível notar isso E a única grande e real mudança São os palavrões Antigamente eu falava muito palavrão É que eu não esperava que o canal fosse crescer tanto E como ele atrai uma galera bem jovem Então eu tenho que podar alguns palavrões Que eu falava Porque antigamente era mais como um hobby esse canal Então eu tenho que me censurar um pouquinho E o estilo de vídeo que eu faço hoje em dia Atraiu 100 mil pessoas Mudar esse estilo que eu faço Os vídeos seria atrair 100 mil pessoas Eu digo isso porque Hoje em dia eu percebo Que vários canais que eu acompanhava uns tempos atrás Coisa de meses ou anos Eu não acompanho mais Porque mudaram muito do que era Sabe? E eu não quero que isso aconteça com a QNTV Que algumas pessoas Vocês parte dos 100 mil inscritos Pare de acompanhar o canal Porque mudou drasticamente Ou algo do tipo Minha ética não permite Eu dar desculpinhas do tipo Ah, eu tenho que me adaptar Ao que faz sucesso Animação não dá dinheiro E se se tornou meu ganha-pão E várias outras muletas Usadas simplesmente como desculpa Para fazer um conteúdo fácil Tipo, dá para fazer todo dia Ligar a câmera Falar um monte de bobagem Desportar comida Esse tipo de coisa E... Isso não é ser old fag Old fag também é desculpinha Isso é ser inconformado É se sentir enganado Sabe? A gente viu O negócio crescendo Nascer Para se tornar um... Estrume Pelo menos aos meus olhos Eu não quero que isso aconteça com a QNTV Sinceramente Por isso eu acho difícil que esse canal Mude drasticamente dessa maneira Meu respeito com os inscritos Não me permite fazer isso E minha moral também não Sei lá Eu já sou meio velho Eu não quero ser artificial Essa seria a palavra Fazer metas de likes Metas de inscritos Vamos fazer live streams Esse tipo de coisa Vídeos de 10 minutos Com assunto que dá para falar em 3 minutos Mas deixem 10 minutos Porque dá para encher de monetização Sabe? Eu não quero fazer nada forçado Também não quero dar notícias sobre games Novidades Afinal Tem um monte de canal que faz isso Não quero fazer vídeos Cujo o tema é o meme do momento Balsete Só quero continuar com a QNTV do jeito que ela é No máximo o que eu quero fazer aqui É trazer quadros novos para o canal Mas nunca deixar essa forma Que eu faço vídeos sobre games morrer Não quero que winners de hoje em dia Que me elogiam Comecem a falar mal sobre a QNTV Que mudou drasticamente Eu não quero tipo Eu já não acompanho um monte de canais Eu sei como que é isso Você gostar de um canal Aí ele muda drasticamente Aí você não gosta Eu sei o que que é isso Até porque em cada vídeo que eu faço Sou eu Tipo A minha essência É o jeito que eu faço os vídeos Nada é forçado Nem minha voz é forçada Não posso deixar que morra Quem eu sou nos vídeos Me tornar algo plástico Algo que imita O que todo mundo faz Eu não posso deixar números Subir a minha cabeça Números de inscritos Números de visualizações Porque é fácil disso acontecer É o vislumbre De um canal crescendo De outros criadores de conteúdo Te conhecendo Tipo Se você não for forte Você fraqueja Aí você usa uma muleta Pra fazer o conteúdo fácil Não sei vocês Mas eu não caio nessa Antes que falem alguma bobagem Isso não é uma indireta Pra ninguém não Se você se sentiu ofendido Com isso que eu falei O problema é seu Tô nem aí Afinal a KineTV Se tornou um projeto de vida Pra mim Ela não é um trampolim Com que eu me matei Pra chegar aos 100 mil inscritos Coisa que eu não esperava Pra agora me transformar Em algo Vocês já entenderam né Isso daqui se tornou um projeto de vida E várias pessoas Elogiam o jeito KineTV De fazer vídeo Não posso mudar isso E esses 100 mil inscritos Foi rápido até Coisa de dois anos E o que Oito meses Foi rápido Para os padrões do YouTube Até porque Eu não tenho um amigo Canal grandão Pra me dar esse boost Mas eu confesso Que eu não estava preparado Pra isso Tipo O aumento significativo Nos comentários dos vídeos Antes eu respondia E lia todos Hoje é quase impossível Se eu já demoro De fazer um vídeo Imagine se eu ler E responder Todos os comentários E vídeo com mil comentários Eu leio o máximo Que eu posso E eu tenho que agradecer Algumas pessoas Que estiveram comigo Conosco Nessa caminhada Para os 100 mil inscritos O baguetrondo Coisas mais O Matt Do Voz Feia Games O Hayato Da Taberna do Hayato A Gamer Galaxy Principalmente A Wolf Haye Que sempre deu a voz Para a computadora O Leverson O dublador oficial Do canal Usando sua voz grossa Em personagens Aqui no canal Para deleite Dos haters E o Fábio Fuline O compositor Da música tema Da Kini TV O canal evoluiu Até nisso São pessoas Que se aproximaram Da Kini TV Por amizade Mesmo E não por interesse Para crescer Sempre estive presente Em seus projetos Eles sempre estiveram comigo Igual nos crossovers Ou nos outros tipos De projetos E sempre Para ajudar E não por interesse Afinal Mesmo sendo eu Que escrevo os roteiros Gravo os jogos Edito E desenho as artes Estumbineios Do canal Não dá para negar Que o apoio De amigos Me ajudou Com o canal Afinal Já pensei Em desistir Da Kini TV Da mesma maneira Que eu fiz Com a Kini Cartoons Mas não desisti Por causa do tamanho Ou por não atingir metas Ou por não crescer Não por causa disso Mas porque É difícil Já perdi Muitas noites De sono Fazendo vídeos Ainda mais Editando No Jairo Meu notebook Que morreu Ah Se você é inscrito Aqui há uns Seis meses Você sabe A história Desse notebook Aqui É Ele não era bom Mas Ele alavancou O canal Até nisso O canal Evoluiu bastante Com o computador Novo Que me ajuda A melhorar A edição E não trava Tanto Se bem que Ainda demoro Para fazer os vídeos Porque eu capricho Demais O que? Não é canal De gameplay Aqui É muito louco Pensar que 100 mil pessoas Se inscreveram Aqui E não por favor Mas foi por gosto Foi por querer Não são Escritos Fantasmas Tipo Vamos trocar inscrição Não Não faço esse tipo De bobagem Isso não ajuda Um canal a crescer Afinal é muito zoado Um canal de Sei lá 500 mil inscritos Pegar 6 mil visualizações Por vídeo Muito inscrito Fantasma De novo De novo Isso não foi Uma indireta Se você se sentiu Ofendido Com isso Já sabe Eu tomei o mal Nesse vídeo Tem que pegar mais leve Eu não sou assim Bem Aqui na QNTV Foi 100 mil inscritos Na raça Sem copiar conteúdo Sem plagiar vídeos Sem fazer mutretas Tipo Era só eu Fazendo vídeo E postando no meu canal E isso atraiu 100 mil pessoas Caramba Que doido pensar nisso né E o canal me trouxe Muitas coisas boas Como poder ir em eventos Tá bom Tá bom Só ir em um evento A BGS Nesse ano eu fui de novo Ganhei ingressos Pelo segundo ano consecutivo Bem O que eu posso dizer Da BGS Esse ano É que foi muito melhor Que a do ano passado Eu não sei se tinha Menos pessoas Do que no dia Que eu fui do ano passado Mas Parece que tava mais espaçado Tinha mais espaço Pra as pessoas se locomoverem Não tinha muitos Corredorzinhos fininhos Que aglomeravam pessoas Como o Metrocé Às 6 horas da tarde Não Lá tava de boa andar Só a área indie Que tava menor Que triste Se chamava Avenida Indie E Esse ano Eu não gravei Vários jogos Lá não Na verdade Eu não gravei nenhum Uma pena Pelo menos Eu joguinho os 30 minutos De Assassin's Creed Odyssey Era um stand Com vários jogos Tinha Lego Alguma coisa Eu não ligo pra jogos De Lego Tinha a FIFA 19 E tinha o Assassin's Creed Odyssey Ninguém queria jogar Assassin's Creed Odyssey A fila era mais Para o FIFA Então Consegui ficar lá Jogando 30 minutos De boa De boa Até que apareceu Alguém que queria jogar Também Eu tive que sair Isso é porque No stand da Playstation Tinha que reservar Horário Em aplicativo Pra jogar Essa coisa mais Zoada Que eu já vi Tipo Ah Baixa o aplicativo Meu Deus Eu quero jogar Não quero chamar um Uber Pedir uma comida Não quero Quero jogar Quem inventou isso Merece uma porrada Né Pô Mas a parte mais sensacional Da BGS Esse ano Foi que Me reconheceram Como Kane Não me reconheceram Como um conhecido Da rua Não me reconheceram Porque eu devo dinheiro Tomara que vocês não me reconheçam Aqui Mas me reconheceram Como Kane Esse cara de voz estranha Que faz vídeo Sobre Jojiz Algumas pessoas até me pediram Pra tirar fotos Eu nunca tirei fotos Assim E também me pediram autógrafos Eu nunca imaginei Que eu daria autógrafos Alguma vez na minha vida E uma outra parte sensacional Foi ver outros criadores De conteúdo Do Youtube Que eu admiro Tipo O Julinho Do baú de games Rapaz Eu adoro o canal dele Pena que ele aposentou O canal dele Agora está fazendo lives Volta Juninho Volta Jujo Rama Também Pena que eu não encontrei O Jojo Lá na BGS Que triste Também encontrei O Tranquistrit O LP Do Covil Outro canal Que está parado Tá vendo Eu acompanho mais canais Que não mudam Mas que ficam parados Eu sou estranho Eu também encontrei O Victor Miller Do Planeta Sonic Você aí Deve estar louco Com esse encontro Até porque Esse é um dos crossovers Mais pedidos Do canal Tem tanto canal Aposentado No Youtube Que esse cidadão Aqui Está aposentado Já demorou De montar Eu vou voltar Com o Mariana Sonic Que que eu acho Eu acho bom Falando em crossover Eu encontrei O Matt Do Volkswagen Games O confrade Do canal Foi muito bom Encontrar ele Finalmente Eu encontrei Algum confrade Do canal Pena que o Baguetron Não pôde ir E o Hayato Mora no Rio de Janeiro Eu vi mais gente Lá na BGS Mas não deu Para trocar ideia Ou tirar fotos Mas é uma sensação Louca saber Que outros criadores Tipo Que eu acompanho Me conheçam É bizarro Eu não sei Dizer o que eu sinto Porque eu nunca senti Isso antes Afinal Eu nunca fiz nada Na minha vida Que me desse Tamanho Reconhecimento Reconhecimento de 100 mil pessoas Nenhum trabalho Na minha vida Me deu isso Nunca imaginei Que eu teria Esse tipo de reconhecimento São reflexões De um cara Que jamais Imaginou Que isso aconteceria Afinal A KNTV Era só um projeto Para eu treinar Edição E esse tipo de coisa Para ver se eu conseguiria Um trabalho desse tipo Afinal Nada aqui na KNTV É fingimento Nem minha voz É fingimento Você que me viu Pessoalmente Na BGS E comprovou isso Você me vê Em algum lugar na rua Você conversar comigo A minha voz será essa Porque a minha voz É essa Eu vou dizer O que eu faço É assim companheiro Né Façar a voz Façar a voz De ver um condenado E aqui fica O meu singelo Agradecimento a você Que ajudou o canal A atingir essa marca Porque você faz parte Dos 100 mil inscritos Por mostrar que O que eu faço aqui Tem um valor Tem valor Para 100 mil pessoas Eu fico repetindo isso Porque é loucura Imaginem 100 mil pessoas E a minha melhor forma De agradecimento É continuar fazendo os vídeos Sem mudar o jeito De que eles são Pelo menos Trazendo alguma novidade Mas nunca mudarei Jamais jogarei A confiança Que vocês me deram Fora Fazendo o conteúdo Que todo mundo faz Por ser mais fácil Para tentar crescer Mais e mais E mais Não sou assim Eu nunca fui assim Você que é lá dos primórdios Sabe muito bem disso Eu nunca fiz meta de nada Só Quero continuar fazendo vídeos Sem nenhuma interrupção Porque eu quero continuar Fazendo os vídeos Do jeito que eu faço Do jeito que a MTV De fazer vídeos Sejam os vídeos De 8 minutos Ou até os de 1 hora Que esse é o meu jeito De fazer vídeos Não sou eu Que determina O tempo que ele vai ter É o jogo Se ele tiver muito conteúdo Então ele vai demorar mesmo E muito obrigado A você que está assistindo Esse vídeo Por ser o melhor motivo Para eu continuar Fazendo isso daqui Mesmo eu não fazendo metas Esse tipo de coisa Só de ter algumas pessoas Assistindo Já vale a pena Continuar com o canal Até porque Além de você inscrito Eu faço amigos com isso Sei lá Ter algum tipo de reconhecimento Na vida Até porque é meio difícil Ter algum tipo de reconhecimento Na vida Seja por qualquer trabalho Que você faça E um projeto Que começou Por começar Chegou nisso Eu realmente Não sei O que dizer direito E esse vídeo Não poderia ser Com algum vídeo Sabe Com algum jogo Com plano de fundo Tinha que ser Eu falando mesmo Mesmo que eu não tenha Palavras para descrever isso Nada que aconteceu Na minha vida Se assemelha a isso Então Esse é o primeiro vídeo Que eu fico sem graça Na frente da câmera Até porque Mesmo em momentos Difíceis na minha vida Como por exemplo A morte do Jairo aqui E outras coisas Que aconteceram Na minha vida O canal foi a grande motivação Graças a vocês Porque cada inscrito É um voto de confiança Aqui Um voto de que Finalmente Em alguma coisa Na minha vida Eu realmente sou bom Tá Não quero me gabar Mas eu também desenho Aqui Como vocês podem ver Mas nem isso Me deu O que o canal Me dá Sabe É realmente Dizer que eu sou bom Em alguma coisa Na minha vida E que alguma coisa Na minha vida Está dando certo Então esse vídeo É uma forma De agradecimento De dizer Vocês são a melhor Motivação Que eu já tive na vida Muito obrigado 100 mil winners Que marca Glorious Ei Muito obrigado Por ter assistido Se gostou Deixe o seu like E se for novo Aqui Seja muito bem-vindo Ou bem-vinda E se inscreva No canal Clicando em uma Teminha Você verá Mais produções Daqui em TV E na descrição Tem o meu Twitter Instagram E o link Para o grupo do canal Lá no Facebook E lembrem-se Hater nem gente é Muito obrigado De novo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau